A CIDADE NO BRASIL 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 mas você não sabe falar com isso mas você não sabe o que você está dizendo mas também nas suas comissias de governo você pode poder fazer isso não tem a condição até 2 anos, para dizer porque ou não tem mais que a gente não tem o que a gente está no depo de nós mas não tem o que você está dizendo mas você sabe que você aprende a respeito o perímetro de segurança mas mesmo se você não for deixar a frente ou se você não for deixar Não, não se preocupe. Quem quiser vou fazer isso? Eu não me falo em sério. Não me falo em sério. Não me falo em sério. Não vou fazer isso. Não vou deixar isso. E os amigos, eles falam em barro de Béthiélia. Eu não falo em sério. Se você quiser fazer isso, eu quero dizer isso. Não há conflito. Não há conflito em comissários. Não há conflito. Não, 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 não. Ele está ligando em 2 pessoas, quando eles estão em porto preso, depois que eles estão em porto preso, ele está passando em jurisdição do Comissário Miscardia. Depes de que o machinamento de rapidez, o Comissário Miscardia está ligando em direção do mundo para passar em jurisdição. O Comissário Miscardia é um comissário que o NPI está em serviço, mas que ele está em todo mundo que você está comprando o trabalho do Comissário Miscardia. O Comissário Miscardia é um comissário que o NPI está em porto preso, ele está em porto preso, ele está em porto preso, ele está em porto preso. O Comissário Miscardia é um comissário que o NPI está em porto preso, ele está em porto preso, ele está em porto preso. Pou sap, li ka al kouapê nek sa, nan epote kote liye a antake ou nek, ka bel peyan koutme. Oui, Komissem Skane ki te depakman, ni plan lan te aki, pou ka al kouapê bandi sa. Kounia, Komissem Akiyan li mem, li trouve sa sombaye ki dole, li ka pankwa, li pavle Komissem Skane, vin stoppe bandi nan jidi sopan la. Kounia la, populasyon yo fache, yo estomake, an kouz nek kapmete lot dan nizod la, ki se Komissem Skane, vini, an kouz li gen anten, sou de individi ka pantre. Yo ki alete li gen de individi ka pantre la, e bi tou, Komissem Akiyan, vin bare Komissem Skane, li empêche li fe travay li kom sa doa. Famsou bien, Komissem Skane di, nek sa yo, lelvin fouye, ti bisla, li jwen se de mason loj, sa o te pote ya nan, nan valiz yo, ou ben sak la, e pa zam li teye. Men moun ki ta alete, Komissem Skane ya li di, se de individi ki pa et sispe, ta assemble se zam yo pote. Komissem Skane ki ye gen nan deyel, lelvin ve sou ti bisla li fouye, li jwen, se ep, neng yo te pote, se pa zam ki il teye. Neng sa yo, yo identifiye yo, anke ke mason loj. Kou ni a tou bagay pose. Men, etan doni, Komissem Akiyan, vwe pie, la pale an pil, Komissem Skane, repon Komissem Akiyan. An aletande, Komissem Skane, ki tabay, Komissem Akiyan, repons li, nan mikou la pwes. Nou konne, Komissem Skane, se nek ki pa nan se tire bandi. Komissem Skane, li di kousa, pa gen kote, li gen antenne, so yo bandi, depil, depil, ka de plase, lap de plase, al stoppe bandi. Pase ke, yo bandi, prison va vet pou li. Demi se bandi ouye, lap stopo ou. An aletande, Komissem Skane, ki tabay, Komissem Akiyan, repons li, nan mikou la pwes. ka kote kote. Mas, o pessoal está a todos os lados, todos osEDs estão aqui. A qualquer forma, a gente não precisa fazer o seu Michel, a gente não precisa fazer o seu Michel, não precisa fazer o seu Michel. A gente não precisa fazer o seu Michel, a gente não precisa fazer o seu Michel. Então, vamos lá, para identificar o meu alimento, identificar o meu negócio. Eu mesmo faço isso aí. Ok? Então, a gente não precisa fazer o seu Michel e o seu Michel. que eles é a gente tem que se faz conquistar. E isso é eu digo. Começando, você continua a fazer a marcha. Você é a a dabody de segurança e tudo. Todos são as maneiras do lado, todos são as maneiras que nós. Você viu alguns brasileiros passam, com eles? Sim, alguns brasileiros passaram. São Paulo. Sim. Temos diferentes quickos. Temos diferentes com o hospital, que têm uma boa saúde. Dizemos com o pacoteiro. Todos estão dizendo que o quadro é o dojado... E eles olham no pacoteiro. Obrigado. Mas o que vocês estão indo para o pacoteiro? Sim, isso aí dizemos. Os procuradores disseram o papo, O que é a história do Bontaneu? Na Bontaneu, no dia, eu tenho um projeto de matemática de comunicação. Eu aprendi lá, eu vou ganhar mais um bem, um bem, um veneno e um bom. Então, o Bontaneu, eu já arrumei, e a preparado o SDPJ, para que a Bontaneu é o 4 milionário. Mas a minha saúde é só o objetivo. A minha saúde é para mim mesmo. Para mim a minha saúde. Porque a saúde é por cada dia. Então, se conhece, eu uso de saúde e saúde. Mas não é super infectado. E é sempre o o fogão. Quando você sabe, você precisa de saúde. Você precisa de capacidade de que você faça a saúde para fazer a sua saúde. Mas a gente que faz isso? O que eles pudessem ter? Eles não tenham feito com esse projeto. Eles se lembram de um novo. Eles foram convosados. Eles foram docemente do Hospital Sainte-Thérèse. E os doctores do medicamento, eles foram jogando. Eles também foram jogando. Bem, a gente está no momento. Como a segurança do país e do país? Sécurita é a segurança. A segurança do país. A segurança do país, não tem a segurança, não tem a segurança. Não tem a segurança, não tem a segurança. com a trabalhado que fazes que nos brasileiros Esso trabalho com o pacote Nós trabalhamos com as boas que os menores do mundo Nós somos todos os outros Nós somos de um bambuco Nós somos os mais hoje É isso agora, nós somos dovidos Nós somos dovidos para a parição sobre o destaque e assemble comissários que estão trabalhando em Paris e Antijão, que estão relacionados com os quais são diferentes. Como é que você está? Eu não estou muito d'accord com as pessoas que estão no território. Você não tem que fazer isso. Você não tem que fazer isso. E não tem que fazer isso. Por exemplo, o comissário, você tem que fazer isso. Você tem que fazer isso. Você tem que fazer isso. Eu estou todos com os carrega deõ conosco. Você tem que fazer isso. naayla destruir isso. Você pode estarjando dentro de nada. Você porque quando eu arrasto afuadas, eu estava percebendo que a minha nombreux operação dávido sua groundsafe dei. Então ela está sendo deíssas com cities. Você tem que fazer isso. Você tem que fazer isso. Você mutta fica bem ao dia. porque o pessoal do que você conheça não é não, não é cumprindo só o mesmo de dizer-lhe que hoje. Sabe que você não gosta se vosso brilhante uma pessoa já está olhando ali você pode ser a gente porque não é o que você pode ser a gente tem a gente não soutenida que você não é o que conhece se você não dá a uma pessoa que faz isso que você não quer que você não tenha você não pode investir no lugar Por que estão aí por aqui, Air um... Não, não, não é inventário. Sim, eu tenho que dar, não é? Né, eu tenho que dar, eu tenho que dar Eu tenho que dar�도 no livro, eu necessitismo Tudo, eu tenho que dar de bookstore Eu tenho que dar aépoque o que a gente vai fazer aqui e, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vocês estão fazendo várias instituições aqui, eles são prontos, os majeiros, eles estão ali, eles estão ali, os majeiros estão ali dentro, eles estão ali dentro de todos os majeiros, eles estão ali dentro do Estado da UTI, e claro, isso é o que eles estão nos atletas, mas eles não gostam dek entrar, porque eles não conseguem. Não é assim, eles confinem que eles não podem dizer que eles estão em serviço no escolar, não podem entrar no escolar. Não é assim. Não é assim. Eu tenho uma colaboração com a direção da polícia da cidade. Eu tenho uma colaboração com a Comissão Apono. Não é assim. Não é assim. Você tem uma colaboração com a colaboração com o cargo de comissão de conserva. Comissão de conserva o trabalho com o conserva. Então, não seja assim. A colaboração com todos os outros países. Isso é virado. E não é assim. se cumprir que não tem sabe A mídia que eles são nem mas Vamos lá, vamos lá, vamos lá. para o Comissão Miscadenуют trabalhar com essa doutora, e, nós j们jamos na população A.K.Y. a gente, que, campe, red, comissão, Miscaden, a causa que, nós conhecemos que, comissão, Miscaden, Mim, comissão Jan-Hennes Miscaden, son, que, crede, son, que, para, vlore, bandir, e, lhe consacria, e, jenis, para, na, lhe, a gente, se simitya para todos bandir. E, malgrie, Comissão Miscaden, para, na jenis, nous japonais, já population A.K.Y. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Comissaria Damari Sous Departement Grandans Populasyon Akan pe an mod Gwakale E nou konen operasyon Gwakale Li pote resultat Li pote solisyon Famos ou bien Poliseon ki arete Yon prezime bandi Yon fe konen bandi sa Son bandi ki soti na base Chef Gang Vite Long Se Sam Tande E bitou Populasyon Tande nouvel la Yon di non Yon ne ki soti non pwisan base Kon sa Ki se Gugang Vite Long nan Ki se base Krasi Balien Prison pa fek pou li Populasyon kampe Yon bien fache Yon kampe yon maske Yon devan komissaria Damari Yon di yon Bayo nek sa Pou kabayo Bwakale Pase ki yon bandi Jonjodza la Par si pose alan prison Yon meto bandi yon Pou kabayo Bwakale ya Mem jan Li reserve Pou tout bandi Yon al tande Yon al gade videyo sa Ki jon peple Yon te maske Devan komissaria Damari Sou te patman Grandans Pou te ka Mande Pou responsab Prison Responsab komissaria Livre yon bandi sa Pou kabayo Bwakale Yon al gade Apwe sa Nam toune Vidyo sa O sot gade la Li pase exakteman Devan Komissaria Damari Sou te patman Grandans Nou ka wè son On foul Imos Ki kampe de yon la Mönchete nan men Wosh Baton Gen get Gen gazoline Gen get Karotou nan men Pou ka Li pase Bandi sa An ba Bwakale Deja nou konen Bwakale Ali men Se Kout wosh Kout blok Kout baton Kout mönchete Gasoline Kout chou Pas a limet Epi di fe Nek sa yon Arete ya Mi se nan Gada vi Nan komissaria Damari Popilasyon di Jojo di a la Li pa fezab Pou ap Arete bandi Depi yon Ge bandiyan la Lemet popilasyon Epi tou Yap bayo Bwakale Nou e pe Blakampen Yon maske Devan komissaria Etan donen Yon tan de son Bandi Ki soti nan Baz Chef gang Vite lom Yo di yon Livre yon Nek sa Pou kabali Bwakale Ke yon Rezeve Pou tout bandi Deja Nou e Kite ba la Pase la Famsou bien Nou pa konen Kite sa te fini Nou e Popilasyon maske Evidon pa telman Lom E mwoye E korespondan nou Nou gen la Nan grandens Pou ka ale Nan zonne Pou ka di nou Kite sa te fini Pou ka mener Kite Sou bandi sa Pou ka jen Non bandi sa E bitou Pou konen Eske Yote arrive Livre bandi sa Pou te kabali Bwakale Se to I fwa son denye Pou jode Zala pa Hesite Like Abonne Pese Sko Sotifikasyon Pou len Lagoun Videyo Paratel Nek Kite Mwen Male Na Kwase Non Po Che Emission Pou Kite On Lop Dose Pataje Videyo Sa Lige Longo Potsap Ngo Facebook Pou ka Ede Yon Lop Monde Dekouvri Chanel Kibay 100% Verite Kise Produksyon 59 Nale Radevou Non Pouchen Emission So sa On We Kap Demoule On Nivou De Vila Y Dij La Gye Gwoban Kotaj Ondan La Non Mou Gade San Neg Yote Fet Lek Opération Antap Fet Ondan Vila Y Dij Kalori Kite Responsab Dron Nan Sa Mi Se Kras Tout Bagay Se Pans Ke Yon Gye Kotak Politik Sak Fou E Mise Kadan La Se Boy Kotaj Dite Pans Le Loti Dron Di Mise Ke Megi Piyaj La Mise Dine Yon Avance All Black La E Men Ki Sal Bay Grom Resultant Opération Paka Fet On Nivou De Vilay De Diy Mene Mise Avec Polisye Ki Lash Avec Polisye Ki Page Strateji Avec Polisye Kap Mwe Byer Mat Temi Dis So Pana Entrenman Se Vase Konek Met Uniform Sou De Uniform Pré Pou La Guer Non Fou Kou So Strateji Pou Al Bata And Vilay Dij Dib Nouve La De V Vilay Dij Dib Baw Met Kla 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 Zamat Dib Kou Rik Lek 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 Yon Shita La Madame Messu Blende La Polisye Yon Blende La Polisye Se Shita La Traves Sous Mat La Traves Sous Kla 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 Jusk Aske Yon Baj Bordi Mange Mange Blende O Des Blende Koute Cher Mesdame Messu O Contribuable A Isien Kla K K K Sous Baj C Ed Pod Tem uma pessoa que não tem na bolsse Não pare de trabalhar Vamos ver como a gente Eles vão se preparar para morrer Todos os meninos Todos os meninos Todos os meninos Todos os meninos para bateria Mas qual é a bateria para nós? Qual é a bateria para nós? Nós mesmo que a gente Vamos ver o que a gente Para fazer bateria Não podemos bater Não podemos bater Não podemos aprender a bateria Qual é a bateria para nós? Não pode ser policiais lach Não pode ser negra estratégia Não pode ser negra para não treinar Debyo arriver na terra Ganha sempre bom para nós Não é operação que você fez Se você é magiciano para você Você é magiciano Se você é pastor Você é pastor Se você é malféu Você é malféu Você é malféu Ou operação Ou vai gerir fimier Ou vai gerir docte Acopanhar pessoas Se você é moi A 260% É a كان a vida A gente está conseguindo Para porplante fazer as pessoas Vais transformation Eu solicite Eu te falei Eu te falei Eu te falei Eu te falei ExAcc Presidential Houve Ou Eu te falei Eu teה a búle sou plás. Soban, polise nou, dwe machê ak testikul na féssio. Se nou búle continue veye maket chico bú lous la búli, continue al veye maket bú lous la búli. Pa di nou se polise, di nou se sekurité. Se nap continue pas se kagre neg al veye al veye chom káyo pou yon le a. Se nap continue al chèche piti chole epat pou yon al vide la káyo pou sado la. Continue fel. Ne pa di nou se gad. Di nou se sekurité. Ante an fye kopayi sekurité al veye machín pou búlos. Ante an fye kopayi sekurité al veye al veye al veye ze pou yuri la totu. Ne pa di nou se gad. Parce que ou fó chroa. Ou baga fó chroa pou al fè chèl bè pou fóm ga rogé bel zam nan é tui. É pou s'opren? É pou s'opren? Ou baga ou non preu pa rentré nan unité? Al garan ba komisari mal kou al travay nan ba komisari ou apotre nan béyi brigade de tevans yon koumèm. Mou baga kompran komsi debi nek sa obral sou sou chot batay yon tout pè pou sa nou pè antrené pou sa nou pè al antrené chak jou. Mou tout pè on sa on sa yon de baga polisier TKX TKY ki de respecte sa on sa yon de ti gan sal chi ton kote yon 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 pièce kote yon l'école polis yon yon pièce kote yon 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 vi retoune vi retoune ap fè nou kour yon paket gwo vie 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 gare mese si nba kare de pe yon probay din nan 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 fè out nou tani le polisier sa si nou pa kare de pe yon probay din nou fè yon pè l'opli familie pou nou nou tout kit el kon lis sal fè out nou pas kè nba pou ekler tout l'as joun ebi nou pè pou bat avak vagabon sal s si pa kare de pey yon ale prof yon pas pò nou fil bè dînou al fè out nou ki de pey yon bè zil net a go nou klas moun ki vini ebi pou al bat avak sal s pè pè yon pa yon l'an ou de chan Não há salvação e não tem mais de 60 anos de crise e que o partido foi afinal. Não tem mais de 90 anos de crise, os maquinhos Kievm vão ser protegidos. асcópica não tem mais de 90 anos de crise, criar uma milha a milhaрыdo lugar, que Neste viva ser comprado. Porque negamos que fosse todo mundo. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.